Fala pessoal, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo então para a série China. Estou falando hoje aqui de Xangai e hoje eu queria falar um tópico que é como definir um produto para a sua importação. Já que a definição do produto é uma das chaves de sucesso para quem está querendo importar, porque você tem que ter um produto e de certa forma é muito difícil para quem está querendo importar. Muita gente me pergunta, ah Theo, que produto que eu posso estar trazendo para importar para o Brasil? Cara, é bem difícil eu estar te dando essa dica porque quem sabe o que você realmente consegue vender é você aí no outro lado. Então não adianta eu falar, ah, traz roupa, traz produto eletrônico, traz produto de maquiagem, que eu não vou conseguir te passar essa informação porque você tem que pensar da seguinte maneira, se eu te der um produto hoje na mão e você vai conseguir vender, por exemplo, ah, dê essa caneta aqui para você, você vai conseguir vender essa caneta para alguém? Se a resposta for sim, então traga a caneta porque você consegue realmente vender esse produto. Eu não consigo vender essa caneta, mas tem pessoas que conseguem. Então você tem que ver, você tem que focar o que você consegue vender. Esse é o segredo de qualquer definição de produto quando você quer trazer da China. O pessoal sempre me pergunta, ah, mas tem algum produto, alguma coisa? Cara, eu acho que o produto mais importante para quem quer estar importando da China realmente é o produto que você conhece. Por exemplo, você já trabalha com, vamos voltar aqui, sei lá, com relógio. Você já trabalha com relógio, você sabe tudo sobre relógio. Você sabe a parte interna, você sabe o material que ele está sendo utilizado aqui, qual borracha que ele está sendo utilizada, qual que é a matéria-prima aqui. Se você sabe tudo sobre relógio, não tem erro, não tem chances alguma de dar errado se eu te der esse relógio e você vender, porque você sabe que esse produto tem qualidade e você realmente vai conseguir vender ele. Então, acho que a definição do produto vai a partir da sua experiência. Acho que essa é uma das chaves de sucesso aí para quem quer estar definindo qual produto importar para a China. É claro que existem alguns produtos que são mais fáceis de vender, como produtos para, por exemplo, roupas. Roupa é um produto bem mais fácil de vender. Então, você também tem que pensar na questão de quanto que você quer investir. Por exemplo, hoje eu quero investir 10 mil dólares para estar importando da China e revendendo o Brasil. Então, pegue um produto de baixo valor agregado, certo? Tentem adicionar uma margem em cima dele e a partir dali tentem vender esse produto. Por exemplo, a roupa, você consegue hoje comprar roupas, camisetas da China por 2, 3 dólares, certo? Se você importar para o Brasil a 2 e chegar lá a 4 e fazer toda a importação certinho e tudo mais, você vai conseguir vender essa roupa sem problema algum, com uma margem agregada, você vai fazer um dinheiro e vai começar a aumentar os seus lucros, entendeu? A partir dali você começa a vender e gerar dinheiro e tudo mais. Então, esse é um processo bem padrão, assim. Então, foque em um produto que você já conheça, porque essa é a chave de sucesso para qualquer um, certo? Produtos eletrônicos. Na China hoje tem bastante produtos eletrônicos e muita gente traz esses produtos para o Brasil, principalmente cabos de carregador de celular, bateria de celular, carregador, tripé, tudo que é focado para produzir eletrônico. Então, traga bastante esses produtos, porque esses produtos também têm uma margem muito barata hoje de comprar na internet. Se vocês entrarem nesses sites ali, Alibaba, AliExpress e tudo mais, vocês vão encontrar bastante coisa e tem bastante produtos ali. Faça um teste, acho que é o mais importante. Claro, assistam esses vídeos para terem conhecimento básico e tudo mais, mas não adianta, não adianta. Se você quer ter sucesso em qualquer coisa na sua vida, hoje você tem que fazer um teste. Então, traga um produto, traga 100 produtos, traga 200 produtos da China, manda um site, manda um e-mail para a gente aí que a gente vai ajudar, a gente vai cuidar todo o processo para vocês de importação. E traga um produto, defina um produto e traga. Acho que a ação de trazer um produto é uma das coisas mais importantes para qualquer sucesso. Traga um produto, eu sei que hoje o Brasil está em crise e tudo mais, mas não adianta, se vocês não trouxerem um produto, vocês não vão ter essa experiência de qual o produto que trazem para a China e tudo mais. Traga um produto, façam uma importação, façam tudo certinho. Acho que se vocês fizerem importação legal, acho que esse é o primeiro passo. A partir dali, ponha esses produtos na casa de vocês ou no depósito de vocês e tudo mais e comecem a vender. Criem uma plataforma online ou procurem algum vendedor e dão um próximo passo. Acho que a ação de trazer um produto para importar, acho que é um dos passos mais importantes. E produtos eletrônicos também, como eu tinha falado, é um produto que dá para trazer. Cara, tem uma lista enorme de produtos, então acho que o mais importante é saber realmente o que você quer vender. Se você cuida da parte das vendas, a gente pode cuidar para você da parte da importação, sem problema algum. Beleza? Espero que tenha ajudado esse vídeo aí. Foi um vídeo rápido de 5 minutos falando sobre qual produto trazer ou qual produto importar. Se gostaram aí, não esqueçam de dar um like no nosso canal aí que a gente está querendo divulgar. Hoje, como eu falei no último vídeo, eu já estava com 407 seguidores. Estou bem feliz com isso. É um resultado que desde quando comecei a postar meus vídeos foram crescendo, crescendo, crescendo. Pô, 400. Muito obrigado a todo mundo que está participando aí. Sempre tem o Marlon ali que sempre deixa uma mensagem para a gente. Muito obrigado, cara. Todas essas mensagens são bem importantes para a gente estar dando continuidade nesses vídeos. e está criando, ajudando o pessoal aí que quer trabalhar com a importação aí do Brasil. Beleza? Se gostaram, não esqueçam de assinar o canal aí. Vai ser um prazerzão. Eu vou ficar super feliz e até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto